E hoje vim aqui falar sobre peso, sobrepeso, estar acima do peso e a corrida. Qual o grande ponto de você estar pesadinho e correr? O interessante de você pensar é que quanto maior o seu peso, quanto maior a massa, a ação da gravidade contra o solo, você vai ter uma aceleração maior do seu corpo contra o solo. Quanto mais pesado você for, maior vai ser essa aceleração. Ou seja, maior vai ser esse impacto gerado contra o solo, quanto mais pesado você estiver. Sendo assim, você tem que ter a força suficiente para suportar esse impacto, absorver esse impacto e também para se impulsionar, porque você também tem que se deslocar. Você vai gastar mais energia para se deslocar, para deslocar essa massa um pouco mais pesada. Entendeu? Que você estando mais pesado, você vai ter que gastar mais energia, tanto para absorver o seu impacto, quanto para se impulsionar. Mas aí a gente para para pensar naquele sentido de peso ou é força? É músculo ou é gordura? Esse músculo vai trabalhar para te ajudar, te auxiliar na corrida? Ou é simplesmente um peso morto? Aquela reserva de energia a mais que a gente tem, aquela gordurinha que só serve como reserva de energia. Não vai te contribuir em muita coisa para você fazer a força durante a corrida. Certo? Então, você tendo o seu corpo forte, você tendo ele capaz de suportar essa carga, você pode correr sem maiores problemas. Lógico, você vai gerar um maior custo metabólico para o seu organismo para correr com um peso mais elevado. Mas você pode correr de maneira saudável sem problema algum. Agora, se você está acima do seu peso, seu corpo está fraco, quando você vai correr, você vai gerar essa sobrecarga no seu organismo, se você não tiver a musculatura adequada, adaptada para justamente conseguir absorver a energia, se você não tiver uma técnica que diminua um pouco esse estresse no seu organismo, você pode sim acabar se machucando. Porque o seu corpo não está preparado para essa atividade. Esse sobrepeso é uma carga maior ainda que o seu corpo vai ter que levar para essa atividade. E normalmente, o sobrepeso está muito ligado à inatividade. Então, o seu corpo não está preparado para isso. Mas caso você seja uma pessoa pesada, mas forte, não tem problema nenhum. Até mesmo porque a corrida auxilia em muito na redução do peso. Então, você entendeu como é que a questão do fortalecimento do seu corpo é fundamental? A aplicação de uma boa técnica que só sobrecarrega o seu organismo de maneira no qual ele precisa ser sobrecarregado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí